Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindo à nossa família Um Pouco de Tudo. Gente, hoje eu vou vir aqui encerrar a videoaula da sainha. Por que que eu vou estar encerrando? Porque vai acabar os meus panos de bonequinhas. Esse é o último que eu deixei para fazer a sainha junto com vocês. Eu já fiz em todas. Então, eu já fiz aqui essa é a quarta videoaula que eu faço da sainha. Então, as minhas sainhas, gente, elas são assim quase o mesmo modelo, né? Não sei se... Só que eu tenho um diferencial assim no barradinho de baixo e tal, como que elas ficam. E os modelinhos também das bonequinhas são diferentes. Tem essa que é a menininha assim, né? De chapéu. E tem aquela outra que eu fiz que é a da cabelinho cacheado. Então, eu... Veio dois amarelinhos pra mim, eu já fiz de uma e já fiz o caseado nos dois, ó. Eu faço caseado assim, que eu já mostrei ali pra vocês, tá? Então, eu já fiz aqui também, deixei pronto o meu já com caseado. Então, só falta a sainha. Depois que eu fizer essa videoaula aqui, deixa eu tirar o pano aqui, porque às vezes fica ruim pra vocês visualizar, né? Como... Ó, como que é a sainha. Ficou assim... Deixa eu ver aqui, tá do avesso, que tá do direito. Aqui, ó. Então, ela... Quem me segue aí, gente, nas minhas redes sociais, na minha... No meu Instagram, no meu Face, já vê, né? Antecipado aí as sainhas já. Então, ó, essa aqui ela ficou assim, ó. O intuito era ela ficar assim mesmo, tá? Ó, com os babadinhos assim. Então, ficou assim, ó. Então, eu vou fazer, ó, deixa eu mostrar ela aqui na bonequinha como que ela fica. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E aqui, gente, é o seguinte também. Quem não quiser, tá? Fazer a sainha aí, quem quiser só ver, vai virando o vídeo aí, tá? Que você passa bem rapidinho aí, sem precisar ficar assistindo, tá bom? Porque eu ensino e quando eu ensino, eu gosto de ficar falando, explicando. Então, e tem gente que não tem paciência, acha que vídeo aula é assim. Você vem aqui e fala, ah, faz esse ponto aqui assim, que tem professora que é assim, realmente no YouTube. E tem pessoas que, como já sabe fazer, não tem paciência de assistir. Então, você que não tem paciência, que você já sabe, pode virar no vídeo, né? Vai pra frente, pula pra frente, a parte que você quer ver, né? Que eu tô fazendo. Ó, então, ficou assim, gente, ó, a sainha bem rodadinha, ó. Pegou de um lado e do outro do pano de prato. Depois, eu vou colocar ela lá num lugar e vou mostrar ela inteirinha pra vocês. E embaixo dela fica assim. Então, nós vamos fazer esse mesmo modelinho pra outra bonequinha amarela. Eu vou tá usando esse fio aqui, ó. O texto dele é 295, a cor é 9368. É raio de sol o nome dessa cor aqui. Então, gente, ó, tô usando a Anne, tá? Eu uso a Anne agora pra fazer os meus parradinhos. Vou estar usando uma tesoura pra cortar o nosso fio e uma agulha número 2 pra fazer o nosso, nossa sainha, tá? E você, se quiser também pegar uma agulha de tapeceiro aí, se você precisar, você pega também pros seus arrematos. Eu não peguei porque eu não, não, eu corto, né? Eu faço, às vezes eu uso também, tá, gente? Mas, às vezes, eu faço com a própria agulha. Agora, se você não tiver experiência, não souber, você pode usar aí uma agulha de tapeceiro também. Então, nós vamos iniciar aqui, deixa eu falar aqui pra você quantas correntinhas nós vamos estar fazendo. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 22 correntinhas, tá, ó, vamos usar. 22 correntinhas. Essa primeira que eu não conto como a primeira correntinha, tá? E eu vou partir de agora, ó, 22 correntinhas. Vou fazer todinha aqui e já volto com você. Então, não tem segredo, gente, se eu perceber aí as sainhas tem quase o mesmo modelo, eu não me aprofundei, assim, em fazer outras mais elaboradas, tal, por motivo de... eu teria que cobrar um preço mais caro e, hoje em dia, as pessoas não estão podendo pagar muito caro num presente aí pro dia das mães. Isso aqui é bonitinho pra quem gosta, tem mãe que gosta, tem mãe que ama. Eu amo ganhar esse tipo de coisa. Coisinha pra casa, pra mim, eu não importo com essas coisas, não. Do meu aniversário, não. Pra mim, eu gosto de ganhar o que eu quero, o que eu preciso e é isso aí, tá bom? Então, vamos aí fazer algumas coisinhas pro dia das mães. Então, esses trabalhinhos que eu tô fazendo todos, depois eu vou gravar um vlog, né, da semana, da produção de duas semanas pra vocês aí, de todas as sainhas prontas, costurado, tudo que eu vou levar na costureira, né, pra ela... tava só esperando terminar essa última aqui pra costureira passar a costura em cima de todas. Então, assim que eu terminar, tiver todas prontinhas, eu venho gravar um vlog mostrando todas pra vocês, tá ok? Então, vou fazer aqui minhas vinte e duas correntinhas e já volto. Ó, gente, fiz aqui vinte e duas correntinhas, eu laço aqui e venho, pulo, é, uma, duas, três correntinhas, tá, ó? Aqui, ó, uma, duas, três. Vem aqui na quarta e vou fazer... um ponto alto aqui, ó. Então, eu vou fazer um ponto alto pra cada correntinha, tá? Ó. Então, eu vou fazer todinha aqui os meus pontos altos. Ó, vai ficando assim, tá? Pessoal, terminei aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Vou subir aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Deixa eu tirar aqui pra ficar melhor. Venho aqui e vou fazer mais um ponto alto aqui do lado, ó. Então, as três correntinhas faz a vez de um ponto alto, né? Pra quem já sabe aí? Ó, vem aqui. E no outro vídeo eu mostrei também pra vocês como que vocês faz med, né? Pra você dar início a uma sainha. Então, eu ia fazer aí, gente, uma sainha bem elaborada, com fita, com um monte de coisa, mas depois eu pensei, não, eu vou gastar muita linha. Se eu for vender mais do que o preço que eu tô vendendo, que eu tô vendendo, gente, por 25 reais. Mas eu vou fazer uma promoção, né, de acima de dois 20 reais cada um. Então, vai ser esse o meu valor. Então, você que mora aí em alguma cidade, não sei quanto que vocês pagam aí, tá, gente? Na linha, nos panos de prato, mas pra mim tá ótimo esse preço, tá? Eu saio lucrando ainda. Eu só tô falando isso pra vocês, porque tem muita gente que critica, né? Quando a gente fala um valor, umas acham muito caro, outras acham muito barato. Então, cada um vende o preço que acha, né? Que é favorável a você e ao lugar que você mora também. Ó, então, aqui, ó, sempre, pula sempre um de base e uma correntinha de separação, tá? Pulo esse daqui e venho aqui pro próximo, ó, faço uma aqui e venho bem no cantinho aqui, ó, eu vou fazer mais um. Isso aqui é um ponto, viu, gente? Que tem muita gente que faz crochê, quando chega nessa correntinha que faz aqui pra subir, ó, a pessoa pula, aí o crochê fica todo torto, depois não sabe porquê. Então, ficou assim, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, é, sete bloquinho de dois pontos altos. Então, ficou igualzinha a outra. Então, agora, aqui, o que que nós vamos fazer? Vou levantar aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Venho aqui dentro, ó, e vou fazer um lequinho. Fazer um lequinho aqui dentro. Então, eu, quando eu for mostrar o meu vlog pra vocês, tem algumas sainhas, né? Que eu sempre posto lá no meu, no meu Instagram ou no meu Face. Então, tem muita gente que já viu. Então, quem não viu ainda, gente, é o seguinte, deixa eu falar aqui um negócio pra vocês. Eu vou explicar aqui como que é pra fazer e eu vou fazendo e falando pra vocês, tá? Então, aqui eu subi três correntinhas e fiz o meu lequinho aqui. Dois pontos altos aqui dentro, duas correntinhas, correntinhas de espaço e mais dois pontos altos. Agora, eu venho aqui sem correntinha e sem nada e venho aqui nesse espacinho e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, tem algumas sainhas que são modelos, é, iguais, mas cores diferentes. Então, tenho ali, gente, um monte. Eu fiz, pra vocês terem ideia, eu fiz em quinze pano de prato. Então, só tem um que não está aqui mais comigo, que é uma encomenda que eu já entreguei, que foi em São Paulo, né? Eu levei, mas as outras, antes de entregar, eu vou estar mostrando pra vocês. Só essas duas amarelinhas aqui que eu tô fazendo as duas da mesma, modelo da mesma cor, porque o barbante que eu consegui foi esse mesclado aqui pra tá fazendo a sainha. E outro, achei muito bonitinho. Essa sainha, esse mesclado aqui. Então, como as bonequinhas são iguais, eu fiz modelo igual também, mas pra uma bonequinha de cinturinha mais larga, que é a do cabelinho cacheado e uma dessa do chapéu. Então, ficou igual, só que cada uma no seu tamanho. Ó, vou fazer todinha aqui, tá, gente? E já venho aqui pra dar sequência próxima carreira. Gente, ó, terminei aqui, tá, ó? E no finalzinho aqui, gente, eu coloquei, ó, fiz, ó, vocês estão escutando ali, gente? Som ao vivo pra vocês? Ó, fiz aqui e fiz uma, nesse último aqui, eu fiz um ponto alto, tá? Então, ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis lequinhos, ó, ficou assim. É um pombo, tá, gente? Que tá em cima da casa. Ó, um, dois, três. Aí, venho aqui e vou fazer um lequinho aqui dentro desse lequinho, ó. Ó, aqui, com dois, duas correntinhas e dois pontos altos aqui, ó. Aí, gente, nesse intervalinho aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto aqui, nesse intervalinho aqui, ó, tá, ó. Então, essa carreirinha nossa vai ser assim, um lequinho e nos intervalinhos ali, um ponto alto, tá bom? Sem correntinha, tá? Acho que eu não falei correntinha ali não, né, gente? Falei ponto alto, né? Então, às vezes a gente tá fazendo uma coisa pensando em outra e acaba falando. Então, ó, dois pontos altos. Agora, a outra carreira, gente, vai ser igualzinha essa daqui, tá, ó? Vou colocar aqui, ó, e a outra carreira vai ser igual. Tá bom? Então, vou fazer mais uma carreirinha igual essa e já volto com vocês. Pessoal, agora, ó, já fiz as minhas duas carreirinhas, tá? Agora, nós vamos fazer duas carreirinhas iguais também. Só que, pô, diferente dessa daqui. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Eu vou começar aqui o início e depois eu faço essa e mais uma e volto com vocês aí, pro nossos vídeos não ficar muito longo, por ser coisas repetitivas, né? Então, não tem necessidade de ficar aí, em carreira por carreira. Então, aqui, ó, vou fazer o meu lequinho normal, sempre no começo e no final, subir três correntinhas. Sempre aqui, tá, gente? Ó, três correntinhas, faz o lequinho. Agora, eu venho aqui, ó, e vou fazer um ponto alto, ó, uma correntinha e um ponto alto. Eu venho aqui, ó, e vou fazer o meu lequinho aqui. Um ponto alto, mais um ponto alto. Duas correntinhas de espaço, né, de separação, e mais dois pontos altos. Então, esse é o nosso lequinho. Esse outro que a gente faz é um lequinho também, só que ele é de um ponto alto só. Ó, ó, aqui, ó, um ponto alto em cima do ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, eu vou fazer essa carreirinha e a outra, e já venho pra gente dar sequência na próximas carreiras. Gente, ó, já fiz as minhas duas carreirinhas iguais, agora, nós vamos fazer mais duas carreirinhas iguais, mas de outro, de outro... Outro, como é que fala? Outro jeito aqui, ó. Então, ó, continua aqui os três correntinhas, né, que é o ponto alto pra subir, mais o lequinho aqui, ó. Então, essa aqui vai ser a nossa sequência desta carreirinha e da próxima, tá? Então, vou fazer aqui, ó, o lequinho dentro de lequinho, e dentro desse lequinho de uma correntinha... Não, de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, nós vamos fazer um lequinho aqui dentro também, ó. Só que um lequinho de dois pontos altos, ó. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas e dois pontos altos. Então, na onde tem essas duas, é... Esse lequinho de... Lequinho ali de um ponto alto e uma correntinha e um ponto alto, vocês vão fazer o lequinho normal aqui de dois pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer todinho o meu aqui, só vou fazer mais uma ali pra vocês verem. E a gente vai fazer essa carreira e mais uma. Então, são duas carreirinhas iguais. Aqui, e aqui dentro, nunca... É, não faz espaço de correntinha, tá? Então, aqui, ó. Aqui, uma, duas e um, dois pontos altos. Então, vou fazer todinho o meu aqui, tá, gente? E já volto com elas prontinha pra vocês. Pessoal, terminei aqui, ó. Agora, nós vamos fazer mais duas carreirinhas iguais também, mas não igual essa aqui. Com uma diferencinha aqui também, vamos lá. Vocês perceberam que é sempre quase igual, né, gente? Os pontinhos da sainha. Só que tem gente que não sabe fazer, então, por isso que eu fico falando aqui, tá? Então, ó, essa sequência vai ser assim agora. Eu já subi ali os três pontos, né, que não precisa ficar falando toda vez, tem que subir. E o lequinho também, já tô fazendo aqui. Então, essa aqui vai ser... A diferença dessa carreirinha vai ser isso aqui, ó. Um ponto alto aqui, ó. Igual nós fizemos nas outras carreiras. Ó, um ponto alto aqui. E o lequinho dentro de lequinho. Lequinho dentro de lequinho. Aqui. Nós vamos fazer essa aqui por duas carreiras. Desse jeito aqui. E um ponto alto aqui no meio. Então, vamos terminar essa e mais uma igual. Gente, fiz aqui mais duas carreirinhas iguais, tá? Agora, nós vamos fazer uma carreirinha, duas carreirinhas diferentes também. Já igual as que nós fizemos anterior, mas é aqui, tá, ó. Duas carreirinhas diferentes. Então, aqui, meu lequinho normal. Igual as carreirinhas anterior que nós fizemos. Só que eu vim mostrar aqui pra vocês. Aqui, tá, o lequinho. E aqui dentro desse ponto aqui, nós vamos fazer um lequinho igual esse aqui, ó. Igual esse aqui que nós fizemos. Aqui. Um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto. Por que que a gente vai fazendo assim? Pra poder ela ir abrindo, né? Então, eu vou fazer essa carreirinha desse jeito, tá? E eu volto com vocês aí pra gente dar início à próxima carreira. Não, essa carreirinha e a próxima é igual. Então, as duas iguais. Aí, quando eu terminar, eu venho pra gente dar sequência. Pessoal, ó, terminei aqui as duas carreirinhas. Agora, nós vamos fazer quatro carreirinhas iguais, tá? Pra depois a gente voltar e fazer o nosso... O bico de acabamento, que são três carreiras. Só que aqui nós vamos... Eu vou ensinar vocês a fazer essa primeira. E depois nós vamos fazer o restante, né? Que são quatro carreiras. Então, eu vou fazer aqui, ó. O lequinho normal, né? Venho aqui, ó. O lequinho dentro de lequinho. E aqui, ó. Nós vamos fazer outro lequinho. Então, vai ser essa carreirinha aqui, gente. É igualzinha essas outras que nós já fizemos aqui, ó. Lembra aqui que nós fizemos aqui, ó? Duas carreirinhas. Com o lequinho dentro. Então, essa aqui vai ser igual. Uma corrente... É... Aqui é... Um lequinho de dois pontos altos, ó. Dois pontos altos. E o lequinho... Mais dois pontos altos. Então... Então, aqui era dois pontos altos, né? Então, ficou sendo um lequinho com dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Então, essa aqui vai ser a sequência nele inteirinho. Então, cada lequinho desse de um ponto alto e uma correntinha vai ser um lequinho normal, igual esse daqui. Então, nós vamos fazer quatro carreirinhas iguais. Vou fazer as minhas quatro e depois eu volto com vocês aí pra gente dar continuidade e chegando no quase no final aí do nosso bico. Tá bom, gente? Então, me aguarde aí que já que eu volto. Pessoal, então, ó. Nós vamos fazer aqui, ó. Já fiz as quatro, ó. Uma, duas, três, quatro carreirinhas. Agora, eu vou fazer uma carreirinha que vai ser... Aqui, ó. Três correntinhas. Aqui vai ser o nosso lequinho normal, tá? De dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Então, essa carreirinha aqui, ó. Nós vamos fazer ela nessa sequência até o final, ó. Assim, o lequinho normal. Aqui nesse intervalinho, nós vamos fazer um ponto alto. Tá? Não tem segredo. E nos demais, um leque, um ponto alto, igual estas carreiras aqui, tá bom? Então, eu vou fazer todinha aqui e já volto com vocês pra gente fazer a penúltima carreira do nosso bico de acabamento. Pessoal, voltei aqui, ó. Pra gente fazer a penúltima carreira, tá? Então, essa carreirinha vai ser assim, ó. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Nesse primeiro ponto aqui, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui dentro, eu vou fazer um, dois, duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui dentro. Ó, normal, tá? Como se a gente tivesse fazendo um lequinho aqui. Aí, em cima desse ponto alto aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto aqui. Um ponto alto nesse. E sabe esse ponto alto que nós fizemos aqui no meio? Nós vamos fazer ele em um ponto alto em relevo. Eu vou laçar, vou vir aqui embaixo, ó. Puxo, ó. Puxo e faço um ponto alto, ó. Ponto alto em relevo. Então, ele vai ficar assim, ó. Aí, eu venho aqui, ó. Nesse primeiro ponto, e vou fazer um ponto alto. Vou fazer mais dessa vez aqui com vocês, tá? Mais um ponto alto. Aqui dentro, lequinho de dois pontos altos. Ó. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Uma. Um ponto alto. Um ponto alto. E nesse ponto alto, o ponto alto em relevo. Então, essa vai ser a nossa sequência até o final dessa carreira. Tá bom? Então, vai ficando assim, ó. Na última carreira, eu volto pra fazer junto com vocês novamente. Pessoal, ó. Então, terminei a... Terminei, não. A sainha, eu vou fazer a última carreira com vocês. Que é pra ficar assim, ó. Tá? Então, eu vou fazer todinha ela. Ó, ela vai ficar desse jeito aqui, que é a última carreirinha que nós vamos fazer. Fica assim, ó. Eu vou fazer ela todinha. E depois, eu vou mostrar pra vocês no lugar aí, ela abertinha, tudo como que ficou. Então, é as duas, gente. É igualzinha, tá? Essa que eu tô ensinando vocês, é igualzinha essa daqui, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer aqui a última carreirinha. Vou fazer aqui três correntinhas. E vou fazer aqui, gente, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. O detalhe que eu quero ensinar vocês é ali na onde faz o ponto alto em relevo, tá? Que é o único lugar ali que eu quero... Que eu vou ter aqui pra ensinar vocês. Então, fiz aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, vou fazer normal a... Fazer normal aqui a... O leque, ó. Aqui. Dois pontos altos aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Tem mais um pontinho aqui. Ó. Fica assim, ó. Esse ponto alto em relevo, ele tá virado desse lado aqui. Então, pra ele ficar em relevo do outro lado, bonitinho, do lado direito, o que que eu vou fazer? Vou laçar aqui, venho aqui, ó. Por trás, ó. Faço aqui, ó. Puxo. E faço ele em relevo aqui atrás, ó. Então, ele vai ficar assim, ó. Você viu? Ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Eu vou fazer mais... Eu vou desmarchar aqui, vou fazer mais uma vez pra vocês verem como que é, ó. Então, ele tá aqui. Lembra que nós fizemos aqui, né, ó. Eu lacei e peguei ele pela frente. Agora, a gente laça e pega aqui, ó. Passa a minha agulha aqui, ó. Por trás, ó. Aqui. Venho aqui, ó. Puxo esse fio e faço meu ponto alto aqui, ó. Certo? Então, vai ficar assim, ó. Aí, eu venho aqui, normal, em cima dos pontos altos. E vou fazer o meu ponto alto aqui. Pra ficar... É... Igual a outra sainha. Então, eu vou fazer todinho ele aqui. Quando eu terminar, eu vou colocar ele num lugar lá e vou pôr a sainha pra vocês verem como que ficou. Tá? Então, ó. Então, eu fiz assim. Então, ele vai ficando assim, tá, gente? Ó. Olha aqui pra vocês verem. Ele vai ficar igualzinho esse aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou fazer ali, já que eu volto com vocês pra mostrar o resultado. Pessoal, então, eu vim mostrar aqui pra vocês, ó. Como que ficou a sainha, tá bom? Já coloquei até uns alfinetinhos ali, ó. Pra levar na costureira, pra ela passar a costura, né? Do lado. Então, ficou assim, gente, ó. Espera aí que vocês tenham gostado, tá? Do meu... Da minha bonequinha, sainha. Então, é isso aqui, gente. É o último vídeo da... Ensinando a fazer sainha, tá bom? Então, quem sabe uma próxima aí, quando eu comprar mais, tiver outros modelos, daí eu mostro pra vocês, tá bom? Então, beijo pra todos. Fiquem com Deus.